Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, no passo a passo de hoje, um efeito pedra, tá? Aí eu estou utilizando argamassa branca, porque o efeito que eu vou fazer, o fundo tem que estar branco, tá? Mas nada te impede de fazer com uma argamassa cinza, porém você vai ter que pintar duas vezes, terá dois trabalhos. Então, argamassa branca, você vai colocá-la bem homogênea, ela tem que ficar nesse ponto aí. Eu te aconselho, toda argamassa, você primeiro coloque a água e depois vai polvilhando a argamassa, porque fica mais fácil de você manusear e fazer a massa. O ponto tem que ser esse, ó, levantou a culé, sua argamassa não cai, não está muito mole, esse é o ponto, para não escorrer na parede, tá bom? Sempre que for fazer um efeito, esse é o ponto correto da argamassa. Nunca mole demais, tá bom? Daí, o que nós vamos fazer agora? Argamassa pronta. Eu estou pintando, vou fazer em cima de uma pintura, olha. A minha parede está pintada, então eu te aconselho a dar uns picotes na parede, tá vendo? Não é nada demais, é sobreleve, ó. Picotando que apareça o embolso atrás, olha aí, ó, tá vendo? Só para tirar a tinta, para a massa aderir melhor. E o que nós vamos fazer agora? Ó, toda picotadinha, tá vendo? É algo pouco, só para aparecer o fundo do embolso, tá vendo? Pronto, parede picotada. Agora, nós vamos passar a argamassa. Gente, a facilidade desse efeito pedra é porque você não tem que deixar lisinha, tá? Então, qualquer um faz. Você vai passar a argamassa e vai deixar sempre esse relevo. Quanto mais relevo, mais efeito da sua pedra, tá bom? Não precisa alisar. Vocês vão ver aí na foto a rusticidade. Passou o tuargamassa em toda a tua parede. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua desempenadeira e vai fazer vários relevos em cima dela. Então, tem que deixar liso. Passando, faço uma espessura de mais ou menos 2 a 3 milímetros, tá? Para dar o efeito da pedra na hora que a gente for fazer os recortes, os desenhos da pedra. Então, tem que ter essa espessura. Se você passar, ah, foi pouco, tá ralo, cobriu só a parede, passa mais argamassa em cima. Dando uns 2 centímetrozinho aí de argamassa. Aí, eu tô jogando mais um pouquinho em cima, ó. E faz a rusticidade. É bem imperfeito mesmo, tá bom? Então, não deve alisar. Ali, com a desempenadeira agora, você vai, ó, dar batidinhas para formar os relevos, tá vendo? Porque esse faz todo o diferencial na finalização da nossa pintura pedra. Passou, é isso aí. Agora, eu vou dar vários efeitos aí, tá vendo? Tô mostrando a vocês. Alisou tudinho, é isso, tá? Olha como vai ficar agora a finalização. Olha a rusticidade. Olha isso. É isso que você precisa. Eu dei bastante batidinha depois, ó, em cima, para ficar assim, ó. Dá umas apertadinhas. Quanto mais rusticidade, mais aparência realista da sua pedra. É isso que você precisa fazer, ó. Tudo irregular. É isso aí. Então, não tem dificuldade de fazer. Não quero desculpa, hein? Agora, passou uns 40 minutos com a argamassa. Não pode deixar secar, tá? Ela ainda é úmida. Você vai pegar uma faquinha e vai fazer os cortes, tá bom? Lembrando que eu não gosto daqueles desenhos de pedra. Pedra que fica tudo igualzinho. Um monte de bolinhas iguais. Gente, pedra não é igual. Então, a gente tem que fazer, ó. O recorte com a faquinha. Por que que eu prefiro? Porque é imperfeito. Eu não quero perfeição, porque pedra não tem perfeição. Então, eu faço com a faquinha, vou fazendo um lado grosso, um lado mais fininho, ó. E vai cavando o meinho pra você fazer a divisão das pedras, ó. É isso que eu faço. Deixo uma parte mais grossa. Se cair um pouquinho da massa, não importa. Porque não é perfeito. É pra mostrar, ó, pra remeter à realidade da pedra, tá vendo? Uma pedra, tipo umas pedrinhas lascadas. É assim, ó. Por isso que eu faço com a faca. Olha aí, ó. É assim que eu quero. Vou arrancando. Não tem... Não quero perfeição no relevo. Tem pessoas que faz com pauzinho, com uma madeira. Mas fica o relevo todo na mesma espessura. Tudo igualzinho. E eu não quero isso. É assim. Tá bom, gente? Ó. Isso aqui eu saí criando, porque eu achei legal assim. Você pode fazer com estiletezinho. Mas assim, nunca deixe a massa secar demais. Porque senão você não vai conseguir, tá bom? Ó. Fez de um lado, você vai vir na lateral da onde você fez a marca e vai fazer outra. Pra quê? Pra começar a arrancar a massa, ó. No mesmo sentido, você vai arrancando. Ah, Carla, caiu... Eu fui fazer, caiu um pedação. Olha aí. É assim. Gente, então vamos lá. Olha só. Deixei branco. Achei lindo. Só vou fazer dois tons pra vocês, tá? A opção da pedra branca, tá? E vou fazer da metade pra baixo a opção cinza, tá? Então, é assim, ó, gente. Pintou por dentro. Faz aquele esfumado do jeito que eu falei. Isso é uma opção se você quiser uma pedra no tom assim branco, tá? Eu só tô mostrando a vocês essa opção, tá? Que eu achei muito bonita. Mas eu vou pegar aí e vou pintá-la toda de cinza. Agora, vamos pra pé da cinza. Ó, você vai escolher o tom do cinza que você quiser. Mas eu te aconselho a fazer um tom assim bem escuro, tá? Aí eu tô utilizando tinta acrílica e pigmento preto. Pinta toda a sua parede, a parte do rejunte. Por completo, você vai pintar, vai cobrir ela toda no cinza. Faça uma quantidade maior, né? Dependendo da sua parede. Para que você não tenha que fazer novamente e a cor fica diferente. Então, sempre faça sobrando. Aí eu tô pintando com um pincelzinho bem pequenininho, porque é uma demonstração pra vocês. Mas pega uma trincha bem larga, tá? Faça no seu muro. Acho que o efeito pedra no muro fica perfeito. Agora, depois de secagem, deixe mais ou menos de duas a três horas pra sua tinta secar totalmente. E nós vamos pegar uma lixa, uma lixa bem grossa. E você vai lixar toda a sua pedra, tá vendo? Por isso, a argamassa branca. Porque a gente vai lixar e ela vai aparecer, ó, a parte branca da argamassa. Nesse, fazendo o efeito pedra. Eu nunca vi, tá? Nunca vi vídeo de ninguém fazendo. Eu tive a ideia de fazer lixando. Eu achei bem interessante. Aí vai em todo o contorno, ó. Lixa bastante pra dar uma luminosidade nas pedras, né? E mostrar bastante o desenho de cada uma. Ó, a quantidade de manchas é você que vai dar lixando, tá bom? E você vai fazer isso em toda a sua parede. Olha como é fácil e fica bem natural. Olha aí. Terminei. Simples assim. O que você vai fazer agora? Vou passar uma resina à base d'água, tá bom, gente? Porque vai proteger e não vai mudar o tom da minha pedra. Se você for utilizar verniz, vai escurecer e vai dar outro tom. Não vai ficar esse aí que você tá vendo, tá bom? Então, sempre resina à base d'água. É o que eu aconselho pra você não mudar o tom do seu efeito, tá bom? Vou passar nela toda aí. Dá de uma a duas de mãos pra proteger bem se for na área externa. E é isso. Finalizei. Foi fácil. Se inscreva em nosso canal e acione o sininho.